Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Radz e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão nessa aqui na Feira Maravilhosa. Hoje nós vamos falar de coisas que todo mundo, ou a grande maioria, odeia nos jogos. Algumas mecânicas que os desenvolvedores cismam em colocar e que são chatas, ruins e a prática acaba acontecendo em um jogo ou outro. E nós vamos falar justamente dessas medidas que nós odeamos nos joguinhos, que a gente fica tiltado quando acontece, ou não fica muito feliz. E vamos comentar então sobre essas questões aqui. Antes de começar o vídeo, então, dê seu like, se inscreve no canal, puxa um pouquinho isso daqui do nosso lado e vem comigo. Bem, para quem gosta de pegar troféus, platinar um joguinho, às vezes o joguinho é um pouquinho mais fácil de platinar, você vai lá atrás da platina, mas tem aquela bendita de uma platina online, velho. E isso é horrível. Tá, dependendo da platina online é de boa. A platina online depende de outros jogadores, ou depende que você faça algo bom num multiplayer, por exemplo. E aí as coisas não ficam tão simples assim, porque você precisa ser melhor que outras pessoas humanas. O que em muitos casos eu não sou. E aí, né, você fica frustrado. O pior ainda desse tipo de platina online é quando você tá num jogo que já não tem mais gente. E o tipo de platina online é um tipo de troféu e conquista que envelhece mal. E aí, dependendo do jogo que você tá jogando, já não tem mais ninguém pra achar partida, demora anos pra achar uma partida, você fica lá a ver navios e você não consegue, ou com muito esforço você tenta conseguir aquela platina. Isso quando o servidorzinho do jogo já não foi fechado, né, meus amigos? Porque é aí que fica tudo mais triste, porque a platina fica inacessível. E são dezenas aí, centenas de platina que você acha e você vê que já não é mais conseguível. Eu inventei a palavra aqui. Conseguível porque você não pode mais pegar porque o servidor do jogo fechou. O servidor não existe mais, a empresa abandonou. Então esse tipo de platina frustra o jogador, né, e é bem chato. Dependendo ainda dos métodos pra conseguir. Eu acho que é o pior tipo aí de conquista que a galera odeia nos joguinhos. Outra coisa que eu particularmente odeio bastante, mas a grande maioria também reclama, é coisa missão e coisas com o tempo ainda acirrado pra fazer as paradas. Tá ligado Monster Hunter quando você joga e tá difícil pra caramba, e você olha ali, faltam três minutos e você fica passando mal pra derrotar o monstrinho. Então, esse tipo de coisa é muito ruim. Eu entendo que isso faz parte da mecânica de alguns jogos, tudo bem. Mas não deixa de ser chato, não deixa de ser... É... deixar você nervoso, você suando o frico bagulho. Você tinha, por exemplo, no Majora's Mask, você tinha basicamente tempo pra fazer as coisas, senão ia dar PS lá no mundo todo, todo mundo ia se ferrar e você tinha que ficar voltando no tempo. E você ficava falando, meu Deus, vai acabar o tempo aqui, vai chegar no terceiro dia, eu tô ferrado. Tinha aquela fase maldita das tartarugas ninja também, no Waterdam, que você tinha um tempo super fechadinho, que qualquer deslize que você fazia, já era, meu amigo. Você tinha que perder tudo e começar de novo. E aquela fase era o inferno, tinha um choquezinho, você tinha que passar com muita cautela. Tudo bem que alguns jogos, tipo Mario, que você tem tempo nas fases, o tempo é um negócio ok, always, sabe? Porque é um tempo de sobra, um tempo super frouxo, que você nem liga, você até esquece às vezes que Super Mario tem tempo nos seus jogos. Mas outros não, outros eram um negócio bem apertado e que fazia parte estritamente da mecânica do jogo e você ficava nervoso, eu não conseguia gerenciar direito, eu ficava meio bolado com a vida. E eu nunca gostei muito de coisas que tinham um tempo bem apertado pra fazer as coisas dentro dos jogos. Era bem chato mesmo. Outra mecânica bem irritante em alguns jogos é o fato do personagem andar lento por algum motivo. Seja quando você, tipo, lotou seu inventário, seu personagem começa a andar. Igual uma velhinha na rua, na calçada, que você quer atravessar, sabe? Não julgue as velhinhas, porque um dia você vai ficar assim. Ou também há mecânicas que você tem que acompanhar um NPC numa quest. Sei lá, o NPC tá falando alguma coisa, fala, ah, me siga até tal caminho. Só que o NPC, ele anda um passinho por minuto, velho. O bicho anda devagar, mano. E aí você quer andar mais rápido, aí você atravessa o NPC, o jogo tá falando. Você perdeu o NPC de vista. Acompanha e tá o NPC. E o NPC para e espera você voltar até ele pra voltar e acompanhar. Cara, isso é extremamente irritante. E você fica mega frustrado, porque você quer, pô, anda um pouco mais rápido comigo. Tem jogos que sabem fazer essa dinâmica, né? Você consegue correr e o NPC te acompanha correndo junto. Mas não, em outras você tem que acompanhar o ritmo do cara mesmo no jogo. Outra coisa que eu acho bem xoxa em jogos são a tal das cheap deaths. Cheap deaths é basicamente, né? É uma, tipo, uma morte barata. Uma morte por qualquer motivo. Jogos que tentam te matar por qualquer motivo. Tá, existem jogos que são feitos especificamente pra eles. Tipo, a Wanna Be The Guy. E aí, é o que? É a proposta do jogo. Tipo, aquele Catmary. Tá, mas outros jogos não. Eu tive e joguei o Yomawari, por exemplo. Isso me frustrava muito. E outros jogos que fazem isso. Que é simplesmente matar o seu personagem por qualquer motivo. E de uma forma meio inevitável. Sabe quando você tá andando e do nada abre um buraco no chão. Você simplesmente cai. E você não conseguiu nem prever aquele buraco pra você tentar esquivar ou algo do tipo. Isso é basicamente uma cheap death. Você tá andando e do nada passa um monstro e te mata. E você não tinha, tipo, tempo de resposta. É uma cheap death. Que você só tem que... É feito pra te matar pra fazer você voltar. E naquela parte você ficar ligado naquilo ali. E evitar. Sabe? No Metal Gear lá do MSX. Lá do Nintendinho também, eu lembro. Eles tinham umas mortes bem forçadas. Que eram aqueles buracos que ficavam abrindo no chão. E você tinha que tentar no mínimo de tempo ali esquivar. Mas na verdade, era bem difícil de você passar de primeira ali. Você tinha que decorar a porção dos buracos. Porque era feito pra te matar simplesmente várias vezes que você passava. Até você decorar o negócio. Né? Outros jogos já são mais justos um pouco. E geralmente a morte é culpa do jogador em si. Mas muitos desses jogos colocavam e implantavam esse elemento ali. De falecer, de matar seu personagem de forma tosca. Sem muita resposta do jogador. O que é realmente frustrante em muitos deles. Outra coisa é relacionado a jogos que você não pode voltar atrás de alguma coisa. Por exemplo, não fala assim de jogos tipo Mario. Que você tem que avançar e quando você tenta voltar o negócio tá bloqueado. Eu falo de jogos que tem caminhos. Então por exemplo, você tá lá jogando e você tem três caminhos pra você seguir. Né? Dois caminhos vão te dar tipo ouro e um item raro no final. E o outro caminho é pra você progredir na história. E aí você fala, ah, vou primeiro nesse caminho aqui pra ver. E se esse caminho for o caminho pra progredir na história. Você as vezes cai de uma ribanceira, por exemplo. Você acontece uma cutscene. E você não pode voltar naqueles outros dois caminhos ali. Então tipo, o jogo não te permite dar um backtrackingzinho. Pra você explorar os outros dois caminhos. E você fica, caraca, o que que tinha lá que eu não achei, velho? O que que tinha lá que eu não fiz? Sabe? Isso acontece. Já aconteceu com Resident Evil. Com uma centelhada de jogos isso acontece. E nossa, é bem frustrante. Porque eu fico falando, cara, dá vontade de voltar o save. Só pra você ir naqueles dois caminhos e ver o que que tinha lá. E as vezes você volta o save e não era nada demais, né? Mas pelo menos você se sentiu aliviado. Que você conseguiu explorar aquela bifurcação ali. Que você ia ficar na curiosidade pelo resto da sua vida. Itens perdíveis. Momentos de jogos que são meio que perdíveis. Por exemplo, né? Você tem uma arma. Aquela arma ali, você só pode conseguir um determinado momento do jogo. Se você perdeu aquele momento. Você tem que zerar o jogo todo de novo se você quiser conseguir aquela arma em questão. E poxa, cara. Isso é bem chato. Porque vai ver, sei lá. Eu vou ver. Ah, me falaram que tem uma arma que é legal no jogo. Uma arma forte. Ou uma quest que me dá um item bem interessante. Aí eu vou pesquisar como faz aquela quest. E lá tá escrito. Pra você fazer essa quest, você não pode ter enfrentado tal chefe. E aí você já enfrentou o chefe. E você perdeu a quest totalmente. E nossa, isso é bem ruinzinho. Porque aí você só depois de você zerar o jogo de novo. Você é obrigado a zerar o jogo de novo. Pra você fazer aquilo ali. E você não perder o time da quest ou daquele item. Ou até de uma área total de um jogo. Uma dungeon que às vezes ficou bloqueada porque você perdeu o tempo dela. Você passou um pouco. Avançou demais no jogo. Que você não consegue voltar ali. E em jogos que eu tô falando isso. Jogos que são jogos que te permitem você ir e voltar nas coisas tranquilamente. Sabe? É bem ruinzinho, né? Porque aí você fala. Pô, perdi o negócio. Agora eu vou ter que zerar de novo. Só pra ver aquele item lá. E às vezes você não tá nem afim de fazer isso. Sabe? E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui.